Olha, moradores e comerciantes de Ibirité, na região metropolitana, reclamam de um buraco que se abriu na rua há duas semanas. Tá provocando transtorno pra todo lado, prejudicando o movimento em escolas, nas lojas e quem vai e que vem. Olha só o sufoco que o cidadão passa aí. Vamos ver isso aí, vamos lá. Por que que tá parado desse jeito? A cratera se abriu no meio da rua Freitas de Oliveira, no bairro Alvorada, em Ibirité. O tamanho do buraco chama a atenção e assusta quem passa no local. E trazendo até um transtorno, até pro nosso próprio, que começa aqui do lado, porque tá perigoso, né? É uma catástrofe muito perigosa, principalmente pelo prédio, e não só o prédio, né? Pedreste também, que anda aqui nessa rua, que é muito movimentada. É difícil. E mesmo com o trânsito fechado, alguns motociclistas se arriscam passando bem ao lado do buraco. Não dá pra passar. Mas não tá perigoso, não? Não, não tá não, não dá pra passar. A erosão atingiu parte da calçada em frente ao comércio. Nesta loja de roupas masculinas, o movimento caiu. As pessoas não conseguem passar aqui. Aí a gente não tem como vender, porque eles atravessam por lá de lá. Tem mais de umas duas semanas já que tá aí afetando a gente, não tá tendo retorno nenhum, né? As contas não param de chegar. Nesta outra loja de utilidades domésticas e presentes, o transtorno está bem na porta. Eu tô a mais prejudicada e o meu cliente também, porque pra entrar ali tá muito difícil. Eu fico com medo do meu cliente cair, até tentei cercar ali na beiradinha. Segundo moradores e comerciantes, a cratera se abriu ainda mais e ficou deste jeito depois da chuva na última segunda-feira. Eles afirmam que já existiu um buraco debaixo do passeio e que ele foi descoberto há cerca de 10 dias durante uma visita de técnicos da Copasa para conter um vazamento. Eles tentaram fazer uma contenção com o saco de areia, só que essa contenção que foi feita com o saco de areia ela piorou a situação porque veio uma chuva forte na segunda-feira que encheu e os sacos de areia impediram a passagem da água tampando a abertura na galeria e nesse fato que retornou esgoto para a casa do morador. Não ter saída para a água, quem pagou o pato foi eu, na minha cozinha. O esgoto voltou? Botou esgoto com água, o vaso eu tenho na sala de cima, soltou água, a água ia descendo, a água chegou de vir aqui no meu portão preto. A situação da rua é motivo de revolta entre a população. Está atrapalhando é tudo, se comer ficar tudo, ninguém está vendendo mais nada não. Todos aqui temem que as chuvas agravem ainda mais o problema. E só chuva e previsão de chuva, imagina como vai ser esse buraco aqui se chover. Os comerciantes e moradores falaram que a Copasa esteve no local e interditou a rua. Mas a empresa não teria voltado para fazer as obras. Enquanto nada é feito, todos esperam uma solução. Nós precisamos do trânsito aqui, o trânsito da rua é uma rua bem movimentada. E nós estamos aí nessa situação, esperando a resposta ou da prefeitura ou da Copasa. Precisa que resolva o buraco aí e acaba com esse negócio logo. Absurdo. Bom, nós fomos atrás da Copasa. A Copasa informou que a manutenção dos sistemas de abastecimento de água e desgotamento sanitário foi feita no dia 26 de outubro e que não fechou a vala para que a prefeitura de Ibirité conserte a rede de drenagem para o vial. A prefeitura de Ibirité informou que já criou um projeto e fez planilha de obra que será realizada na próxima semana. Então tá. Vamos lá.